Agora olha só, tem também um outro caso que a gente falou ontem, você lembra que a gente mostrou o senhor que estava precisando de transferência, aí ele ficou literalmente andando de um lado pro outro de ambulância, ficou praticamente passeando de ambulância. Então, o repórter Túlio Amâncio volta a falar com a gente hoje sobre isso, porque tem novidades nesse caso também, né Túlio? Boa noite, temos boas notícias também? Mais ou menos, viu Lu? Boa noite pra você e boa noite pra todo mundo. Por um lado, bom, por outro lado, nem tanto. É o seguinte, vou lembrar primeiro o pessoal que não acompanhou o programa ontem. Nós fomos até a porta da UAE do bairro Luizote conversar com o Deuclides, que é o filho do senhor Benedito, de 77 anos, que está internado lá porque ele fraturou um fêmur, quebrou o fêmur, estava lá internado há oito dias. Ontem à tarde, teria saído uma transferência pro hospital de clínicas da UF, que ele estava aguardando pra fazer a cirurgia. Então, ele foi de ambulância até na UF, chegou lá, o pessoal disse, não, não tem vaga não, pode voltar. Voltando, chegou a informação de que agora sim, a vaga tinha saído. Então, no meio do caminho, a ambulância voltou com ele de novo pro HC da UF, chegando na UF novamente, não, não tem vaga. Então, o seu Benedito foi levado novamente pra UAE do bairro Luizote, onde permaneceu até ontem, mais ou menos 11h30 da noite, que aí sim saiu a vaga dessa vez, ele foi de ambulância e ficou. Essa é a parte boa, eu falei mais ou menos, é porque ele precisa fazer uma cirurgia. E essa cirurgia ainda não saiu. Segundo, o filho dele deve sair lá pra terça ou quarta-feira da semana que vem, Lu. E a gente vai acompanhar esse caso com certeza, porque afinal de contas a gente entrou na história e a gente vai terminar também. A gente pede pra que a família mantenha o contato que informe a gente.